Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos à crueldade da reforma da Previdência Social com os pensionistas do INSS. Você está no canal Fênix de Informação. Eu sou o professor Walter Júnior. Amigos, com este vídeo vamos atender Dulcinea Ferreira Novaes. Ela é viúva do Sr. José Caetano Novaes, aqui do Recife, Pernambuco. O Sr. José Caetano Novaes faleceu. Ele era trabalhador de carteira assinada CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e recebia o auxílio-acidente. Depois que ele faleceu, a viúva está recebendo menos de 50% que ele recebia em vida. Vamos mostrar porque isso está acontecendo. Então vejam a crueldade desta reforma da Previdência Social. Como falamos, a senhora Dulcinea Ferreira Novaes, viúva do Sr. José Caetano Novaes. A família entrou em contato comigo porque disseram que eles recebiam R$ 2.650,00 por mês. R$ 2.650,00 por mês. Após a morte do Sr. José Caetano Novaes, este salário caiu para R$ 1.260,00. Vejam que é muito menos da metade. Isso corresponde a 46%. E perguntaram como se disseram que o pensionista ou a pensionista ia receber 60%. Nós estamos recebendo 46%. Por que isso está acontecendo? No passado, quando eu tinha em escritório, nós fazíamos esses cálculos e enviava para amigos. Não só esses cálculos, alguns que eram mais complicados. Nós fazíamos e não cobravamos nada. Quando eu aposentei e fechei a empresa, nós deixamos de fazer este tipo de serviço gratuito. Porém, como eu vi esta família muito aperreada, como a gente fala aqui no Nordeste, eu resolvi mostrar por que isto está acontecendo. E isto vai servir para todo o país. Para todos que estão recebendo ou vão receber a pensão por morte. Então, vamos ver os números exatos. Vamos ver aqui este slide. O senhor José Caetano Novaes recebia de salário por mês R$ 2.100,00. E recebia de auxílio-acidente R$ 550,00. Total do salário R$ 2.650,00. O auxílio-acidente é uma espécie de indenização. Porém, dois motivos fazem com que o auxílio-acidente cesse. Ou quando o cidadão aposenta-se ou quando ele morre. Neste caso, o senhor José Caetano Novaes não era aposentado. Ele estava trabalhando, ele estava na ativa e recebia o auxílio-acidente. Porém, quando ele faleceu, o auxílio-acidente foi cortado. Isto está na lei. Então, vejam que ele recebia R$ 2.650,00 por mês. R$ 2.100,00 do salário e R$ 550,00 do auxílio-acidente. Então, como o INSS cortou o auxílio-acidente, a viúva vai receber apenas 60% do salário dele. 60% de R$ 2.100,00. Ela perde de imediato o auxílio-acidente. O auxílio-acidente não vai para a pensão por morte. Então, pensão por morte é igual a 60% de R$ 2.100,00. O total do benefício agora, R$ 1.260,00. Vejam que esta viúva perde por mês, muito mais do que recebe. Ela perde R$ 1.390,00 por mês. Isto dá uma perda de R$ 16.740,00 por ano. Então, o que aconteceu foi isso. O senhor José Caetano Novaes faleceu. E o INSS cortou o auxílio-acidente dele. Ficando apenas um salário de R$ 2.100,00. Neste caso, 60%, porque só ficou a dona Dulcinea. Os filhos, três filhos do casal, todos três, têm mais de 21 anos de idade. Não tem direito à pensão por morte. Ela tem direito a 50% mais 10% como dependente. 60% de R$ 2.100,00. Isso dá R$ 1.260,00. Os cálculos que o INSS fez estão corretos. Porém, é cruel. Os cálculos estão corretos. Porque a lei diz que o auxílio-acidente é cessado em dois motivos. Quando o cidadão aposenta-se ou quando ele falece. Neste caso, foi o falecimento do senhor José Caetano Novaes. A viúva, a dona Dulcinea, vai receber ou está recebendo 60% do salário do cidadão. Que era de R$ 2.100,00. Isso dá R$ 1.260,00. Como vocês podem ver, a dona Dulcinea, hoje, recebe 46% do que o marido recebia quando trabalhava. Quando estava vivo. Ela não recebe 60% do que ele recebia em vida. Porque ele recebia R$ 2.650,00. R$ 2.100,00 do salário e R$ 550,00 do auxílio-acidente. Auxílio-acidente foi cortado. 60% de R$ 2.100,00. R$ 1.260,00. Perda e grande. Então, a gente acha cruel. Então, aí está, pessoal. Esperamos que com este vídeo tenhamos tirado as dúvidas da dona Dulcinea Ferreira Novaes. Mas, infelizmente, dona Dulcinea, esses cálculos estão corretos. E é exatamente este valor que a senhora vai continuar recebendo. Eu digo, infelizmente. Não é justo. Isso é uma grande injustiça. Porém, estar na lei é legal. Hoje é quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. Muito obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.